Teve mais dificuldades no primeiro tempo, conseguiu acertar no segundo e o do golaço do Rufo também. A competição que seja, sempre é muito difícil que se resolva nos primeiros partidos, geralmente se resolva nos segundos partidos. Mas o time, sob as circunstâncias, a chuva, o campo de jogo, tentamos o primeiro tempo, como sempre, não aferrarnos a a vitória momentânea ou ao ir ganando. Más bem, sim, controlar esse resultado, mas tentar atacar. Tuvimos alguma dificuldade porque eles começaram com muita energia. Corto. Com muita energia e tínhamos alguma dificuldade para iniciar bem. Mas o jogo no primeiro tempo foi bastante parejo, luchado, era um jogo difícil de jogar por as condições climáticas. E o segundo tempo, em desventaja, desde o resultado, pero igualado na eliminatoria, falamos que, mais além das condições climáticas e como estava o campo de jogo, começar a ter mais control com a bola e fazer secuencias de passe mais longas para desgastar a Vasco e para, de essa maneira, ter possibilidades de melhores ataques. O equipo compitiu muito bem, todo o jogo, com estas dificuldades que estou falando e com um rival muito duro. E o gol do Hulk, uma vez mais, jogador decisivo. Sua sorte. Sua sorte, não. Jogador decisivo e eu confio, seus companheiros, todos confiamos muito em ele. E para nós não é nenhuma surpresa, ele quando tem que aparecer e ele está, é nosso capitão, nosso líder. Ele sabe o que penso, não estou falando agora porque marcou um gol, se não hubiese marcado o gol falaria o mesmo, sinto o mesmo por ele. É todo um exemplo para nós, desde todo ponto de vista, desde o profissional, desde o humano, desde a classe de jogador que é. Então, temos um grandíssimo capitão e isso faz que tenhamos também um grandíssimo grupo e que a convivencia, trabalhar muito, mas também ao mesmo tempo nos permita desfrutar do que mais nos gosta que é jogar a bola e jogar instâncias decisivas. E seguiremos. Agora, dimos um passo muito importante e o objetivo era jogar todos os partidos da Copa Brasil. Isso já está garantizado e agora descansaremos e pondremos a mente no jogo com o River, que será muito duro, tanto em casa como fora de casa em Buenos Aires. Boa noite, Milito. Boa noite, Hulk. Parabéns pela classificação. Hulk, eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade do jogo, né? Inclusive, você foi muito caçado em campo hoje sobre o seu gol e você saiu sentindo preocupação para a terça-feira. Boa noite a todos. Claro que a gente sabia, tínhamos a consciência da dificuldade que iríamos enfrentar aqui hoje contra a equipe do Vasco, jogando em casa, tendo apoio de sua torcida. Mas o Milito, junto com a comissão dele, nos preparou muito bem para esse jogo. Treinamos bastante, né? Queríamos ter desfrutado um pouquinho mais do jogo, mas devido a algumas circunstâncias, não estava favorável. O Zagueiro do Vasco não deixava a gente dominar para jogar de frente, que é o que a gente gosta. Eu e o Paulinho ali, com o apoio dos jogadores que vêm sempre ali nos condições para fazer um dois. E ele sabia do nosso ponto forte. Mas tivemos a infelicidade de sair perdendo no intervalo. Depois o Milito conversou bastante com a gente para que a gente tivesse mais bola, tivéssemos mais personalidade para jogar. Mesmo com um pouco de dificuldade, como a gente falou, a questão do clima, a questão do campo também. Mas no segundo tempo conseguimos ter o controle do jogo. Fui feliz com aquele gol ali. Acho que a gente trabalha bastante para chegar nesses jogos decisíveis e procurar aproveitar essas oportunidades. E como o Milito falou, nosso grupo acho que é merecedor de chegar em mais uma final. Não é fácil. olhar que daqui a três dias vamos ter um grande jogo contra o River, em busca da glória eterna. E três dias antes ter uma decisão da Copa do Brasil que dá acesso a uma final. É muito difícil você auxiliar e tentar ter o foco sempre nesses jogos. Como o Milito falou, no último jogo eu estava em casa assistindo o nosso time, jogando lá contra o Fortaleza. E fez um grande jogo também. Então não é fácil. Muitas viagens, muitos jogos, competições diferentes. E manter o mesmo ritmo, a mesma pegada, a mesma determinação. Então o Milito consegue gerir muito bem isso. E graças a Deus estamos muito fortes nas Copas. Conseguimos acesso à final, que era o nosso objetivo. E agora não tem tempo para comemorar. Daqui a três dias temos um grande jogo. E também em busca do nosso objetivo, que é se classificar para a final da Libertadores. Boa noite. Não, não. Desculpa. Agora foi. Foi mais uma precaução ali. O campo estava bastante pesado. E comecei a ficar um jogo um pouco perigoso de muito contra-ataque. Na última lesão que eu tive, acabei tomando uma pancada, insistindo no jogo com um pouquinho de dor, de incômodo. E acaba compensando e lesionei. Então, para que isso não acontecesse, deu toque para o Milito ali, que de imediato já me substituiu. Mas estou bem. Estou bem e estou preparado para o próximo jogo. Boa noite, Milito. Vinícius Andrade, da FM O Tempo. O Atlético pode chegar pela primeira vez à final da Copa Libertadores e da Copa do Brasil na mesma temporada. Você está próximo de completar 50 jogos pelo Atlético. Você já tem a dimensão que, em pouco tempo, você já pode cravar seu nome na história do clube? Eu acho que é demasiado pronto para falar isso. Nós vamos jogo por jogo. Quando eu acertei o desafio de vir aqui, eu estava convencido dos jogadores que iam a treinar, que iam a ter a disposição, e isso me deu muito ânimo para tomar a decisão de vir. Depois, por suposto que todos os jogadores, todos os jogadores, todos os equipos, sobre todo os equipos com aspirações, soñamos com jogar finales, com ganá-las. Mas eu vou jogo a jogo. Hoje estou muito feliz por a clasificação na final, muito feliz por o esforço dos jogadores, por a valentia e a personalidade de como jogaram a eliminatoria, os 180 minutos. Eu acho que temos sido justos merecedores de posicionar para jogar na final, mas agora, como Julki falou, não se pode celebrar demasiado isto porque temos outro objetivo muito grande, que é a Copa Libertadores. E isso também é um sonho muito grande para nós. veremos o que acontece. Sabemos que nós somos um time forte e sabemos que vamos jogar contra um time forte. Veremos quem é o melhor na eliminatoria, nos 180 minutos. Boa noite, Milito. Parabéns pela classificação. Hulk, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria que você falasse, Hulk, sobre como controlar o mental em um jogo tão difícil, o Léo parece que estava te agarrando mais do que a sua esposa, queria te levar para casa o tempo todo e o juiz não dava cartão amarelo e quando surgiu uma única brecha, você conseguiu girar para já dominar batendo para o gol. Como é dominar esse mental para ter essa clareza num lance como aquele e finalizar, não ficar tão nervoso e ansioso também? Cara, a gente tem, primeiramente temos grandes profissionais que trabalham a gente bastante para esses jogos e o Léo sabia, sabe, da nossa qualidade, do que a gente procura para estar numa melhor posição de definir ali, que foi o que aconteceu na hora do gol. Infelizmente, eu não estava tendo tanta oportunidade assim porque eles não deixavam, baixavam, estavam sempre segurando, empurrando, fazendo falta, que é natural. Acho que a gente que é atacante, pega um zagueiro que deixa a gente jogar, é fácil. O Milito jogou, ele sabe, ele cobra muito isso dos nossos zagueiros também, porque quando você deixa o atacante dominar, virar de frente, aí fica tudo mais fácil para a gente. E o Léo, além de ser um grande ser humano, é um grande jogador também, fez o trabalho dele, claro que acaba irritando ali um pouco, mas a gente deixa para o árbitro fazer o trabalho deles ali, marcar a falta quando tem que marcar. E o mais importante é manter o foco para não desestabilizar a equipe. Por mais que tenha uma reclamação aqui ou uma ou outra, mas assim o foco é sempre o máximo possível para poder ajudar a equipe. E quando a gente tem uma oportunidade, como eu tive ali na do chute, fui feliz com a finalização. Antes do jogo mesmo, eu e o scout já tinham trabalhado quais seriam as possibilidades de gol, a chance de gol minha para esse jogo, que seria aquela bola batida no alto na direita, um chute cruzado no chão, no lado esquerdo do goleiro. E eu fui feliz na primeira oportunidade que eu tive, batei como foi estudado e graças a Deus o gol aconteceu. Para o Milito, por favor. Guto Rabelo, Sport TV. Especialmente depois de perder o Bernard, uma tentativa que você tem usado é usar o Arana mais centralizado, como o Meia, usando o Rubens pela esquerda. Hoje eles puderam jogar, você repetiu dessa maneira. Queria que você avaliasse o desempenho deles, o que você tem achado dessa forma de jogar e se é algo que você pretende repetir também. Nós devíamos controlar muito bem seus laterais, seu lateral e seu extremo, então tínhamos que defender por direita com o Lianco e o Scarpa, por esquerda com o Arana e o Rubens, porque eles têm um jogador muito determinante no jogo aéreo e nos cruzamentos, como é o Vejeti. Então, precisávamos disso. Precisávamos, ademais, por esquerda, ter muito ritmo e intensidade, que isso te dá tanto Rubens como Arana. Rubens mais por fora e Arana como um interior para jogar por delante de Otavio e de Alan Franco e muito perto de Julki e de Pauli, para ver como eles controlavam essa situação. Mas é uma boa pareja defensiva e também de ataque por o setor esquerdo, porque técnicamente são bons, porque físicamente são bons, porque defendem bem e também atacam bem. Como aconteceu, por exemplo, com o gol de Guille Arana no partido em casa, jogando por dentro. Isso também tem que ver com a decisão de não poder contar com Mati Saraccio, não poder contar com Bernardo, não poder contar com Davison, por exemplo. Agora, vamos poder contar com Davison para o seguinte jogo, veremos se é conveniente e como vamos fazer a planificação para jogar com o River. Mas essa possibilidade de Rubens Arana por esquerda, eu la veo necessária e eu la veo muito produtiva para o equipo. Tiago Maia, do Podfute, pergunta para o Hulk. Hulk, você é um ídolo da torcida, um líder dentro de campo e também fora de campo. E vai empilhando gols decisivos, mais uma vez hoje, garantindo a classificação do Atlético. Qual é o sentimento do Hulk, pensando em Copa do Brasil, Copa Libertadores, conquistar, escravar de ver sendo o maior da história do Galo? Cara, o sentimento é de conquista, né? Acho que todos estão envolvidos nesse momento, tendo a possibilidade, acho que pela primeira vez na história, estar na final da Copa do Brasil e da Libertadores, vai ser histórico e mais histórico ainda se a gente conseguir ganhar, né? Se for da vontade de Deus, vamos sim realizar esse sonho. Como o Milito falou, ele mencionou aqui na primeira resposta dele sobre a questão do nosso grupo, é um grupo muito unido, um grupo muito bom, então fazer parte desse grupo para mim é muito especial, além de grandes jogadores, grandes seres humanos, que todo mundo se respeita. A gente sempre fala ali, às vezes a gente discute dentro de campo, mas é sempre em pró do melhor para o time. E o mais importante é que está todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo se respeita bastante, o Milito sabe o quanto que a gente respeita ele aqui, a gente respeita muito o comando, existe muito isso de hierarquia aqui. E, cara, enquanto eu puder estar fazendo história aqui junto com meus companheiros, eu sempre falo que títulos para a vida inteira. Então, desde que eu cheguei aqui no Galo, ganhei alguns títulos importantes e estamos tendo a oportunidade de escrever mais uma linda história. Que Deus nos abençoe, que o Milito possa escrever uma grande história aqui no clube, é um cara que trabalha bastante, é um cara que é um grande ser humano e merece sim ter o nome cravado aqui na história do clube e, quem sabe, com essas duas conquistas, se for da vontade de Deus, se a gente merecer, no final do ano a gente vai estar comemorando.